Que pena, ele faz quantos anos? 50 e... Não, mais 50. 50 tenho eu, caralho. Ô, Rato Nildo, tudo bem? Fala, bichona. O Ratinho, eu tô aqui ao vivo. Você sabe que hoje é seu aniversário, é verdade? É verdade, é verdade. Você quer saber quem tá aqui? Eu tô com a Mauri Júnior, o Mauri Júnior tá aqui, ó. A Mauri, eu tô com a... Alô, Ratinho, Mauri, tudo bem? Tudo certinho, Mauri? Como é que tá, meu amigo? Felicidade, saúde. Vamos tomar um Martini? Vamos, sim. Celebrar a vida. Valeu, querido. Eu tô aqui, um abraço pra você, viu? O Otávio falou que é seu aniversário hoje. Isso mesmo. Eu tô aqui com... Peraí, olha quem tá aqui, o Silvio. Fala aí, Silvio. Uma oi, veja bem. Ô, Ratinho, eu tô aqui ao vivo, na porra desse programa de merda aqui. Ele vai falar... Você conhece os caras aqui? Fala, Ratinho, carioca, tudo bem? Pô, pelo amor de Deus, vocês não melhoraram ainda. Tamo ao vivo aqui no podcast, é seu aniversário, tô aqui com bola. Parabéns, irmão. Parabéns, irmãozão. Um abração, Bola. Sabe que eu sou teu fã demais, Ratinho. Um beijo. Também sou teu. Um abraço. Obrigado. Ó, marcado que você vinha aqui no nosso podcast, o Ticaracaticache, viu? Olha, eu na verdade não vou em podcast, mas nessa merda aí eu vou. Ah, porque aqui não é podcast. Obrigado. Eu quero acabar com vocês. E eu adoro, eu adoro a Massa FM. Eu tive lá, eu tive lá, muito legal, cara. A vida de vocês, vou acabar com vocês. Tá bom, vamos falar a prosa. Ó, felicidade, saúde e sucesso, tá, meu irmão? Beijo grande. Um beijo. Parabéns, irmão. Ratinho, um beijo pra você. Desculpa te ligar, mas eu sei que você tem um humor muito maravilhoso. Te amo. Adoro você. E eu vou te contar agora, o dia que eu te acordei, quando você abriu as pernas, o que eu vi naquela sua coca verde, que era de... Ah, porque passou de 22 sentidos. Tchau, Ratinho. Palmas pro Ratinho. Tchau, Ratinho. Beijo, irmão.